Escola Municipal Clidenor de Freitas Santos. Esta escola, ela fica localizada aqui no Parque Brasil 3. E eram por volta de 9h30 da manhã, essa escola, com vários estudantes. Um homem chegou aqui, o portão já está aberto, mas não estava no momento em que ele chegou não. Ele conseguiu arregaçar o cadeado e entrar exatamente na escola. Esta jovem senhora é a diretora da escola, ela pediu que não mostrasse o seu rosto, até porque ela teme represária. Aqui a área é bastante sinistra com relação a um termo de segurança. Professora, o que é que realmente aconteceu aqui nessa escola? Eles ontem pela manhã, por volta das 9h30 da manhã, eles forçaram a entrada ali naquele portão e adentraram fortemente armado e eram dois. Um entrou e o outro ficou dando apoio do lado de fora. E eles, em seguida, adentraram esta janela aqui e assaltaram os professores que estavam no horário do recreio. Levaram o que dos professores? Levaram alguns celulares e uma bolsa. A polícia esteve aqui no local, professora? A polícia foi chamada, esteve aqui no local, mas a gente sabe que eles sempre demoram um pouco e quando eles chegaram, esses supostos menores já não se encontravam mais no local. Foram identificados como sendo alunos da escola ou não, professora? Não, eles não eram alunos da escola. Eles não eram nossos alunos, eles não estudavam aqui não. A janela que ela estava se referindo é exatamente esta aqui, por aqui, eles adentraram a escola e levaram vários objetos, principalmente dos professores. Escola, que é invadida por dois homens. A polícia acredita que sejam menores aqui no Parque Brasil 3, zona morte da capital do estado do Piauí, na lente e na tela da TV Antena.